Há coisas que já não mudam, minha família Este jovem que vocês estão vendo na tela Recentemente saiu da prisão da comarca de Viana Fez uma surpresa na mãe A mãe ficou feliz Dias depois, o homem voltou a roubar Desta vez, apenas uma surra da população E voltou na cadeia Agatou-nos que não tem mais solução Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui para vocês O vosso boy Rickstrass Para mais um vídeo nesse canal Pessoal, quem não está inscrito Se inscreva no canal e deixe o vosso like Porque é muito importantíssimo E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum Minha família, você que está em Luanda Ou que saiu de uma das províncias de Angola A procura dos melhores serviços de saúde existentes em Angola Não procura muito não, minha família Contacta agora mesmo o Centro Médico Fupa, Mana e Filhos É a melhor opção que tu tens atualmente Não é só pelos serviços que eles oferecem, não Mas também pelo preço, minha família Eles têm quase todos os tipos de serviço Também têm serviços de beleza estética Minha família, aproveita serviços de qualidade A um preço muito bonito Eles estão em promoção, minha família Aproveitem Centro Médico Fupa, Mana e Filhos Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência Nas seguintes áreas Medicina Geral Pediatria Ginecologia Consulta de especialidade por marcação Realizamos todo o tipo de ecografia Laboratório de análises clínicas com excelentes equipamentos Farmácia 24 sobre 24 horas Contacto 929-357-111 Estamos localizados em Luanda No largo 1º de maio Junto ao Colégio Elisângela Filomena Centro Médico Fupa, Mana e Filhos Qualidade no atendimento e preços acessíveis Minha família recentemente começou a circular um vídeo na internet Onde uma mãe festejou a volta do seu filho Este jovem que vocês estão vendo na tela Cumpriu uma pena na prisão da comarca de Viana O advogado trabalhou como deve ser E conseguiu a sua soltura O advogado e o filho fizeram uma surpresa na mãe Ok? A mãe não sabia que o filho estava solto E de repente o filho apareceu A mãe celebrou Festejou Pois ficou muito tempo sem ver o filho Música 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 Vocês viram o vídeo minha família Vídeo emocionante É cuia boi no coração Só que no dia 18 de novembro O mesmo camarada que saiu recentemente da cadeia Roubou E foi linchado pela população De acordo com o relator da Polícia Nacional O crime ocorreu por volta das 12h30 Quando dois jovens angolanos abordaram um homem de nacionalidade guinense O homem tem 45 anos de idade Estava no interior da polícia Estava no interior da sua viatura Os marginais armados com uma pistola exigiram que a vítima entregasse o dinheiro que tinha em sua posse Sob ameaça de morte Sob ameaça de morte E tudo O homem sem reagir entregou a quantia de mais de um milhão de kuanzas A vítima conseguiu escapar e pediu ajuda na Polícia Nacional A polícia conseguiu fazer o seu trabalho Só que o povo também fez o seu trabalho Este jovem que a imagem foi censurada É o jovem que a mãe estava a celebrar Porque ele voltou em casa A imagem foi censurada porque ele está fatigado Apanhou uma surra da população Depois a polícia lhe pegou E ele voltou na sua casa Onde ele saiu Há dias Se não fosse a polícia Esse homem seria queimado, minha família Seria queimado Pois em Angola Costumam a queimar ladrões Mesmo assim Os ladrões continuam a fazer das suas Ele escapou Pois a polícia impediu Mas mesmo a polícia impedindo Ele apanhou o suficiente Para sentir a fúria do povo A polícia recuperou o dinheiro E a pistola e tudo, minha família É um caso triste Pois nós vimos a mãe feliz A celebrar a volta do filho Só que o filho Já está com a mente corrompida O filho só quer a vida fácil Está roubado É triste, minha família Complicado E lamentável Eu acho que nesse momento A mãe está arrasada Celebrou à toa Gastou esse dinheiro à toa Com o advogado Há bandidos que Já não mudam mais Infelizmente Há outros mesmo que Querem roubar Até morrer E este jovem aqui É um deles, minha família Saiu da cadeia Mesmo assim Voltou a roubar Enfim Tchau Tchau Vámonos 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 A CIDADE NO BRASIL Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e partilha para mais só ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o que está mais cheiro agora. Vamos ver aqui, família. A CIDADE NO BRASIL